Estamos agora na Avenida Belém, no bairro Olímpico, para acompanhar uma obra que o prefeito há uns dias atrás, há uns meses atrás, acabou dando início. Fazer a galeria aqui na Avenida Belém. Eu estou com o Márcio aqui, sócio da empresa que está fazendo esse serviço, que vai dar mais detalhes. Márcio, como é que está sendo o andamento desse trabalho? E a gente está percebendo aqui que praticamente está concluído o trabalho aqui na Avenida Belém, mas falta uma porcentagem. Quantos porcento já foi feito e qual a previsão de entregar essa obra para o município? Boa tarde, Cleito. Hoje, aproximadamente, nós temos executado uns 80% da obra. Agora falta só o sistema de drenagem e falta a capa asfáltica, correto? Então, eu acho que acredito que mais uns 30, 40 dias a obra deve estar entregue à população aqui do bairro Olímpico. Nós estamos bem adiantados, está dentro do cronograma, a obra está ficando bem feita, está dentro das normas técnicas. E eu espero entregar dentro dos 40 dias, no máximo, aqui para a comunidade aqui do bairro Olímpico. Foi uma obra muito difícil de ser executada. Teve um sistema de drenagem aqui, nós tivemos que fazer algumas modificações, mas, graças a Deus, correu tudo certo. E vamos entregar dentro do cronograma, dentro do que foi estabelecido pela prefeitura. É isso aí, o Márcio acabou de informar aqui. O cronograma está dentro do prazo para entregar para a população rolimorense. No máximo, aí, 30, 40 dias, vai entrar e entrega essa obra aqui na Avenida Belém. Com imagens de Júnior Moura, Cleito Cardoso, para o jornalismo da Estúdio Max TV.